Vamos começar a nossa roda da fofoca, mostrando aqui pra vocês a nova edição da revista Caras, que tá fazendo aí já o maior sucesso, porque traz na capa o Arthur Aguiar ao lado da família e a matéria é bem legal. Olha aqui, exclusiva, superação de Arthur Aguiar. E aqui tá escrito o seguinte, né? De cancelado a consagrado, o campeão do maior real show do país, retoma o convívio familiar com a eleita Mayra Cardi e a filha, a Sofia, e essa foto bonita aqui em família. E aqui dentro tem mais, tem inclusive foto dele no show com o Luan Santana, que tá dando o que falar até agora. Olha aqui, gente, tem mais fotos lindas. Alicerce de Arthur Aguiar na superação. Bom, ao reencontrar sua família pós Big Brother, ele retoma a alegria só em casa mesmo, né? Pra retomar a alegria, porque lá dentro, na casa do Big Brother, foi difícil. Vamos ver aqui, olha, nesse ponto aqui. O programa é um mergulho pra dentro de si próprio, disse aí o Arthur Aguiar. E tem fotos muito legais deles em casa, né? Família unida, momento de descontração. A Mayra já anunciando que vai dar um tempo no Instagram, nas redes sociais, ela vai dar uma afastada agora, né? Porque não foi fácil a campanha, na verdade. E aqui muitas fotos deles juntos, momentos de intimidade. Aqui tá escrito o quê? Vamos ver aqui. Vamos lá. Eu tenho que dividir a Vitória com o Maíra. Aliás, ele faz questão de dizer isso o tempo todo, desde o momento da Vitória até agora, né? E vai pra sempre. Eu entrei pela minha filha, eu queria que ela se orgulhasse do pai dela, diz o Arthur. Ele disse muitas outras coisas, que ele acabou falhando com as duas, com a mulher e com a filha, naqueles episódios lá de traições, mas que agora ele já fez muita coisa muito legal pra elas. E por elas, que ele acha que, de repente, dá aí uma aliviada naquele passado lá, que eles mesmos já superaram. Olha que fotos lindas da Caras, né? Eu acho que pro público em geral e pra todo mundo que torceu aí pelo Arthur, dá gosto de ver que ele possa estar usufruindo agora de momentos tão legais como ele está. E aqui tem uma foto, né? Uma página sobre a participação dele no show do Luan Santana. Parceria com o Luan Santana no palco, investindo na música, vencedor do BBB 22, cria duo com o ídolo. Ainda sem palavras pra descrever essa noite incrível, disse o Arthur Aguiar. Aliás, tá ecoando até agora, né? Essa noite incrível, realmente. Provavelmente, provavelmente, eles possam aí, se depender da torcida e for atendida, eles repetirem essa dose em algum outro show que foi. Merece, e merece. Né? Eu acho. A ideia é boa. E acho legal esse lance de generosidade do Luan Santana. Sim, sim. Chegar, ô, você tem que ter uma área nova aí, é musical. Chega aí, vem fazer uma participação, vamos junto e tocar o barco. Muito legal, achei muito bom. Fala, Flávio. Não, gostei muito dessa parceria. Independentemente das críticas que o Arthur recebe, o Luan Santana olhou pra ele com outros olhos. Sim. Independentemente de tudo. Ah, foi cancelado, não foi? Ah, vou trazer gente cancelada no show. Não tem nada a ver. Ele viu que ele tem talento, que ele é um artista, tem potencial e convidou pra cantar junto com ele. E o pessoal tem que aceitar que ele já ganhou mais de cinco vezes o prêmio do Big Brother Brasil. Verdade, verdade. São sete milhões e meio, segundo a Mayra Cardi, que fez uma publicação nas redes sociais. Sim. E eles... Ah, porque ele fez uma propaganda sorteando o iPhone. Gente, faz o que quiser, o Instagram é dele. Qual o problema de sortear um Instagram ou um carro? A gente sorteia aqui também, não tem problema nenhum. Sortear, nós somos bons nisso, viu? Entendeu? Então não tem problema nenhum. Ele tá fazendo o trabalho dele, a Mayra tá fazendo o trabalho dela. É bom mesmo fazer um detox das redes sociais. Ah, sim, agora precisa. Achei muito acertada essa decisão, né? E não tem fracasso nenhum. E tem outra coisa. A gente tem que dar a mão à palmatória, eu acho que não só nós, mas todo mundo, que o Arthur é a grande revelação de 2022 também. Sim. Porque eu acho que você entrar cancelado e conseguir fazer esse efeito assim, da forma como ele fez, é pra poucos. Então ele conseguiu. E eu acho que agora ele tem que curtir realmente a família, esperar os projetos chegarem, cuidar aí de todo mundo e tá tudo certo. Cumprir a agenda de shows que graças a Deus tá cheia e vida que segue realmente. Agora só com a parte boa, né? E vai.